Para de ter campeão, para de ter ganho か,か,か,か,か,か,か,か,か meu deixou Hoje eu fiz trabalhar Para de ter campeão, para de ter ganho か,か,か,か,か meu deixou É, muitas pessoas perguntam assim, Lauiano, por que você não traz notícias boas? É porque eu não posso enganar você, torcedor do Vasco. Eu poderia chegar aqui e passar para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, dizer que o Vasco da Gama está a três pontos de distância, lá do Londrina, e que tem equipes se aproximando aí do Vasco da Gama, além do Londrina. Eu poderia chegar aqui e falar de especulações pelo Raul, vindo para o Vasco da Gama, ou até mesmo falar sobre o Luan, com relação à situação do pedido do Edmundo para que o Vasco, a SAF, repatriasse o Luan, que foi zagueiro do Vasco da Gama. Mas eu tenho um compromisso com você, torcedor do Vasco. Aqui comigo é sem maquiagem e é sem sacanagem. O Vasco vive um momento delicado. Está na cara que essa situação da SAF, das 777 Partings, é furada. E ontem, o Júlio Brandt deu uma declaração dizendo que não era o momento para a SAF e dizendo também que se ele fosse o presidente do Vasco, ele não teria aplicado tal procedimento. Ou seja, tudo que o Laureano fala aqui. Só que esse rapaz, ele cometeu 1-7-1. Vamos ver o que ele falou aqui, antes da venda do Vasco? Júlio Brandt, oposição no Vasco, entre aspas. 777 tem a melhor proposta para a SAF. Olha só, está ele aqui com o salgado, né? E abre aspas para ele. Nesse momento, estamos esperando a conclusão da negociação. Se o que foi oferecido e proposto for mantido na proposta vinculante, é um bom negócio. É a melhor proposta hoje no Brasil para a SAF. Isso eu posso garantir para você. É, de fato, uma proposta muito boa. E aqui ele complementa dizendo aqui, possui cláusulas desportivas importantes e que são muito boas, muito competitivas e que garante instrumento para nós. O grupo minoritário de acionista, a garantia de que a SAF vai efetivamente investir no futebol, disse o Júlio Brandt. Aí, ele vem a público ontem, vai num podcast desse da vida, lá no canal Serva Vasco e vocês vão ver a declaração que o Júlio Brandt deu. Vocês vão reparar aqui que isso é caso de polícia, rapaz. Isso foi um estelionato que fizeram com o Vasco da grama. Depois que vende, vem com um discurso totalmente falso. Hipócrita, canalha, canalha. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para poder denunciar. Vou colocar aqui para vocês o que... Esse 171 falou, porque isso aqui é coisa de 171. Teve uma AGE, ele falou uma coisa. Uma eleição, ele falou uma coisa. E agora, ele está falando outra coisa. Prometeu uma, fez outra. Isso aqui é estelionato eleitoral. Olha só. Vamos colocar aqui, para que a galera possa ver. Ao vivo é esse mesmo. Agora, deixa eu colocar aqui uma sobreposição. Foca aqui, gente. É importante que vocês me acompanhem até o final. Certo? Deixa só eu colocar aqui uma sobreposição. Para não dar problema com relação ao vídeo. Para não pegar aqui direitos autorais. Pronto. Certo? Eu estou aqui do ladinho aqui. Deixa eu soltar essa situação para vocês. Fazer e teria que fazer. É o contrário. Assim, discutir a SAF é saudável. Vamos separar as coisas. Fazer a SAF não necessariamente significa vender a SAF. São duas coisas diferentes. Você pode constituir a sociedade anônima. Pode fazer a empresa. E ela ser 100% Vasco. E está ali um veículo para você fazer uma operação quando você precisar fazer essa operação. Tem clubes hoje que estão sentados, vou dar um exemplo aqui do lado, Fluminense. Fluminense vai para a pista da SAF? Lógico que vai, em algum momento. Só que é diferente a forma de acontecer. Porque assim, o salário está em dia. O clube está disputando libertadores. Disputou ano passado, disputou esse ano de novo. Vai disputar provavelmente ano que vem de novo. Está aí brigando entre os sete, oito, primeiro do campeonato. Entendeu? Vai provavelmente riscar a libertadores para o ano que vem também. Então, quer dizer, é um clube que, a despeito de ser um clube, com todo o respeito que eu tenho com o Fluminense Amaro, que é um amigo meu, a despeito de ser um clube muito menor do que o Vasco, e aí eu não estou falando de história, estou falando de gente, de massa, de volume, isso é um dado, isso é um fato. Não dá para a gente ir contra a matemática, porra, né? Um mais um dá dois. Ah, mas de repente não tem de repente. É um mais um dá dois. Entendeu? Nesse caso, sim, o Vasco é maior do que o Fluminense. Então, os fundamentos do Vasco, e não só, mas é mais engajado também. O torcedor vascaíno tem um engajamento muito maior do que o torcedor do Fluminense. Então, eu olho o Fluminense, eu olho outros clubes menores e vejo esses clubes estruturados e rodando com a dificuldade que tem, porque você mantém o clube desse rodando, mas rodando. E o Vasco, num desespero, desproporcional à realidade do clube. Desproporcional à força que o clube tem. E aí, é claro que no nosso modelo, se fôssemos nós que estivéssemos lá, nós olharíamos a SAF? Lógico que olharíamos a SAF. Mas faríamos a SAF agora? Não. Não faríamos a SAF agora. Não estava no nosso planejamento fazer a SAF agora e não haveria necessidade de fazer. O Vasco teria condições de se reestruturar de forma orgânica para que a SAF viesse a somar ao clube. Então, você une duas forças. Você não é um resgate. Não é um cara que está afogado, que você atirar lá de baixo e trazer aqui para cima. Não. É um cara que vai te ajudar a remar junto, fô. Estamos fortes, vamos remar. Não é tirar um afogado lá do fundo da piscina. São duas coisas diferentes. E o Vasco, infelizmente, foi colocado numa situação de desespero. E pior... Colocado por quem? Colocado pelas consecutivas gestões incompetentes. Então, está aí, galera. Vocês viram. Tudo que o Lauiano fala aqui, diariamente, que as pessoas ficam chateadas, o Júlio Brandes, que foi um dos pilares, um dos mentores, foi um dos poucos caras que viram esse contrato e disse publicamente que não era momento de se fazer isso agora, certo? Se posicionando contra, pulando, não dá para entender. Então, rapaz, olha, o Vasco virou um caso de polícia. Depois que vende, depois que aplica estelionato, depois que conta uma historinha de milhões, reforços de peso, etc, 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 profissionalização, e as coisas não acontecem como não vão acontecer, vem um cara desse aí e solta essa situação. E quem é você, Júlio Brandes, para falar de administração, de lisura, você que é o responsável por todo esse golpe, por toda essa canalice que está aí no Vasco da Gama, porque foi você que impecou com esse processo, junto com o Moça, aplicando um golpe. E quem diria, rapaz, um dia, eu que tive pena de você, porque tiraram a presidência de você, você fez pior, você fez pior. Dá para acreditar nos caras desse? O Vasco virou caso de polícia. Isso é caso de polícia. Cada um que tira a sua própria conclusão. E tem gente que tem esperança nisso. E tem gente aí que acredita que boas coisas podem vir disso aí. Eu agradeço pela sua atenção e deixe aí nos comentários. Entre colocar reforço de peso aqui no meu canal e denunciar isso aí, a gente vai fazer a denúncia. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!